Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos corrigir as páginas que eu passei, né? Ontem, da 15 até a 18, tá certo? Então, na página 15, nós temos aí um texto 3, A Cigarra e a Formiga, tá? Então, na verdade, é uma bem... Bem curtinha, né? Essa fábula aqui da Cigarra da Formiga, que nós já conhecemos a história, aí nós temos lá, número 1, na página 16. Releia os seguintes trechos do texto e escreva sinônimos para os termos destacados. Então, a cigarra, caçoando dela, passeava os dias cantando. O que seria caçoar? Seria a mesma coisa que zombar, debochar, né? É o famoso zoar que nós temos. Ah, tá zoando, né? Tá zoando com ele. Tá debochando, tá zombando, tá certo? Mas não tardou e o inverno chegou. Ou seja, não demorou, né? Não custou nesse contexto, né? Então, não demorou e o inverno chegou. A cigarra faminta e com frio foi pedir alimento à Formiga. Então, a cigarra com muita fome, né? Faminto seria muita fome. Ah, você flauteou no verão? Então, aqui nós temos dois sentidos, né? No sentido de tocar flauta, porque falava que a cigarra tocava alguma coisa, né? E no sentido de vadiar mesmo, né? De ficar sem fazer nada, né? Ah, você ficou aí sem fazer nada no verão todo e agora, né? E agora não tem comida. Número dois. Leia o trecho a seguir, né? Por que é que você não trabalhou no verão e guardou comida para o inverno? O que a pergunta feita pela formiga, a cigarra, revela sobre o modo como ela, como ela, no caso, a formiga pensa? Que ela trabalha, ela pensa no amanhã, né? No sentido de valorizar o trabalho dela hoje e ela sabe que ela precisa dele, né? Das coisas que ela guarda para a próxima estação, né? Para os próximos tempos. Número três. De que maneira a cigarra se defende da indagação da formiga? Que argumento ela apresenta? Esse argumento tem validade para a formiga? Na verdade, a cigarra diz que não ficou à toa e apresenta o argumento que criou as mais doces melodias, né? Esse argumento não convence a formiga, não, né? Que ela se mantém firme na ideia dela, né? Número quatro. Levante hipótese sobre o destino da cigarra da formiga Negarne, de a formiga Negarne Abrigo. Então, nós vamos ver amanhã na nossa aula a correção dessa número quatro. Número cinco. Qual é a moral dessa história? Então, nós temos lá. A moral dessa história é que, enquanto os preguiçosos sofrem as consequências dos seus atos, os trabalhadores esforçados têm a sua recompensa. Então, assim, se você trabalha, se você cumpre com as obrigações, você terá a sua recompensa, né? Diferente daqueles que não fazem nada, né? Esperam tudo aí de mão beijada. Número seis. No trecho. Agora, dance no inverno. Podemos considerar dois significados pela palavra no sentido de dançar mesmo, né? No sentido literal da palavra dançar. Ou, ah, agora eu quero que você danse, né? Ou seja, agora eu quero que você se ferre, por exemplo. Eu quero que você agora sofra as consequências, né? Então, o dançar também nesse sentido, tá certo? Na número sete, nós temos uma imagem aí a seguir. Agora, discuto oralmente com os colegas e com o professor as questões a seguir. Então, nós vamos fazer também às sete amanhã na nossa videoaula, tá certo? Na dezessete, nós temos mais uma vez a cigarra e a fulmiga. Dessa vez agora é um texto em paródia, né? Desculpem, em prosa, né? E aí nós temos lá, número um da dezoito. A versão da fábula de Ricardo Dallai apresenta a mesma moral do que a de Exopo? Explique sua resposta. Nós já vimos aqui que não, né? Porque aqui na segunda do Ricardo, ele fala que toda forma de trabalho tem a sua importância na vida em comunidade. Então, ele reconhece a cigarra como artista e que ela tem importância, sim. Que é que enquanto ela lá cantava, ela criava melodias, as formigas se sentiam mais animadas, né? Trabalharam mais. Então, consequentemente, ele considera, sim, que nesse caso a cigarra também tem razão, né? A partir de que momentos as histórias tornam-se diferentes em relação aos fatos narrados, né? No momento em que a cigarra bate à porta da formiga e a formiga atende, né? Então, nesse momento, diferencia. A partir daí, começam histórias diferentes, né? Na número três, pergunta. A moral dessa história é a seguinte. Toda forma de trabalho tem sua importância na vida em comunidade. Em sua opinião, as pessoas devem ser respeitadas pelas suas profissionais, pelas suas escolhas profissionais, por mais que não concordamos com ela. Por quê? Também nós iremos discutir isso na nossa aula de amanhã, na nossa videochamada, tá certo? De qual versão da fábula, a cigarra e a formiga, você gostou mais? A de Azopo ou a de Ricardo? Por quê? Também iremos fazer a correção amanhã na nossa videochamada. Já estão todas marcadas. Não percam. Amanhã, né, nós estaremos juntos aí, a partir das nove horas, na nossa videoconferência. Certo? Essa biografia no início da dezenove, nós iremos fazer uma leitura rápida também dela. E lembrando que amanhã, a partir das doze horas, nós temos a nossa festa Julina online. Contamos com a presença de todos. Quero vocês todos na aula amanhã. E um grande abraço.